Não sei num jornal qualquer, não sei, que havia qualquer coisita... Não, mas isso é... Não havia nada, não é? Não houve nada. Mas ainda bem que falaste nisso. Não, mas... Eu pedi-te. Mas ainda bem que falaste, porque... Eu vou te dizer uma coisa. Não, eu não sei uma. Diz-me só em que jornal é que saiu. Ó pá, não faço ideia, pá. Não faço ideia. Eu li, eu li. Eu vou te dizer. No Correio. Ó, Correio da Manhã. Só falando no Correio da Manhã, já é sinal de que, se calhar, este não é verdade. Ainda hoje estás para saber a resposta ao répte que o Jorge Jesus fez em relação aos CMS. O Correio da Manhã até agora... Nada. Calado. Zero. Perdi-se credibilidade em relação àquela notícia, é zero. Claro. É só para espantar-lhe-vos, andar aí. E sabes o que é que está a esta notícia? Tu se calhar daqui... Eu estou me zangados com o Suporno. Daqui a três, quatro ou cinco meses, já naquela altura se falava que andava mal o Presidente do Suporno e o Jorge Jesus, porque essa notícia dá para essa especulação toda. Estás a saber? Agora, que é mentira, toda a gente já sabe que é mentira, mas depois não se aproveita que naquela altura já havia problemas que depois começamos nós para falar.